oxigênio peraí, peraí, peraí chico, a gente empolgou tudo, por favor e aí produzido pelo corpo ele chega pra mim e diz é, ó porque é inteligente sempre que um cão daqueles dois jovens na França então assim, na verdade eu chego no autódromo eu não mexo no meu telefone celular durante horas antes pra poder me concentrar no que eu vou fazer na pista porque um milésimo de segundo faz diferença imagina, bebê, então é pode custação bebida bebida celular quantas vezes a gente vê as pessoas dirigindo com o celular na mão mandando mensagem ou olhando atenção psicológica muitas vezes precisa ser paulatinamente removido às vezes a gente não consegue tirar rapidamente isso por isso a primeira recomendação é mudar hábitos de vida que impactam no sono o principal as telas à noite é o que mais inibe a produção da melatonina é eu tenho concluído uma taxa de 50 milhões de euros com o embaixador três meses depois que mora e o estado rural perdeu a ponta de você não, eu estava aqui a sou depois do fim do mundo é isso, é teu sabe bem que eu vi antes sou ferro próxima, tchau tchau tudo bem divirta-se em Paxa Tony viu para os resultados bate esse telefone que está aparecendo bate esse telefone dan del año e ademais igual não sou besta tô querendo lançar o oito sounds também não, pink Márcio, boa noite Thaís e não você está matando se que tinha bro Cris? Anda, acorda. Cris? Acorda logo. O que foi? Ah, deixa que eu mato. Ele... Ele deu um susto em mim. Ah, deixa que eu mato. O baile do The Jane. Onde você... Pedra. Sabe, parece que é osso. Talvez tenha carte... Com sintomas de gripe e vírus ao mesmo tempo. Para evitar o aumento da ci... Estou super, muito agradecido por todo o apoio que me estão dando. E eu quero dar-lhe muitas alegrias. Faz de esportes, olha aí, quem é Hector Hernandes? Valência e às quatro e meia, Atlético de Madrid e Espanhol. E aí, se que hoje chega... E aí, está o ámbito. Profe, me interesa saber quién vai ir a Talleres. Bueno, Talleres tiene todavía a elección. Digo, sonó mucho el nombre de... E aí, já. E aí, já dran? Desconectado? Então... Friends, me... Vamos ao meu aqui... Toma. Smokão do meu. Os conseguimos mudar... O que vos pediu é recuperações de Montrean. Olha aí. 30, que é uma bússola. Nossos líderes originais. Pelo universo e busca. Tanto de guita. Em processos de adoção e de combate à violência. Fazendo presente de combate a violência e de cuidado que transforma. O que eu vou fazer? Como também no combate ao crime. Isso comparando especialmente. Eu sempre. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A vida daqui é dele. Eu vou seguir. Você ia adorando. Tchim. F***. Kaila não vai gostar. O que eu vou gravar? Obrigada É Turando o seu bem Extraterrestre Quatro vezes Um esporte, hein Meu estilo, minha es... Primeira vez que tem essa aparição conjunta desde o início da campanha Eles resolveram ir até o mercado municipal O mercadão, conversaram com as pessoas, conversaram também com os comerciantes E comeram o famoso e tradicional lanche de mortadela Eu volto com você, Tiago É, isso é o dia dos principais... Queijo de cunha Queijo de cunha Are you ill Como eu nasci feu Quero Venho de saudade Mais real Eu sou pequeno Ho Capagaio O exército divulgou imagens Um grande catástrofe Um grande catástrofe Como emprego, inflação Se os filhos estão seguros O exército divulgou imagens O exército divulgou imagens Isso é a verdade O exército divulgou imagens repórter Juliana Rios. Estique os braços em paz, sabe porquê? Eu posso rir. Os bolos da temporada passada. Uma noite de segunda-feira e sexta-feira estamos juntão, hein? Um abraço. Um abraço, Paulinho! Todas essas nozes e caramelo... Como é bom não ter ninguém por perto para comer também. E daí? Eu nem ligo mesmo para chocolate e me dá diarreia. E aí, Axel Rose? Por quê? Os bolos da temporada passada. Por quê? Por quê? Precisamos de pistas Procurar pistas no Menos do que isso, só que é mentira Mentira? Sim Os Gabriel Zona Parabéns, perfeito, várias leias, por mim tá super ok Mas o Magic marcou 42 pontos como central Ai, o Bird arremessa que é uma beleza Estou dizendo, acho que os Knicks Enfrentando a los Diablos Rocos Mais um filminho show De 200 pessoas Acaba com a Artístico Nacional Para validar, confirmar Que uma arma é histórica, dando poderes De novo ao controle feito Pelo exército Mudanças vai ser a que mexe Na distância, em que um clube de tiro Pode ficar de escolas e creches Hoje Na hora da compra Última vez eu fiz o jogo Vila Nova Esporte O Esporte até foi derrotado por 2 a 0 E como teve torcedor Reclamando Que defende a proposta Que facilitava o acesso a armas Elogiou o acordo Tem mais de 3 mil clubes de tiro no Brasil 94% deles Estão a menos de um quilômetro das escolas Uma prioridade É a pessoa que deu a louca Tem mais de 48 municípios E vamos conversar então Sobre a microfisioterapia Com ela, a doutora Camila Martins Que é nossa Amiga Mas esses olhos Virem Não suje 12 meses Diferentes Das Quando a gente olha isso É se No fundo do poço O A cada 12 Lidar com A gente não pode Lidar Deus É verdade Nossa Estralidade O Todo Essa é uma Para o Ipama Na A gente vai Ficar O exército Abriu Quatro militares Pela autoria Da carta Divulgada Em novembro De dois mil e vinte e dois Que pressionou Coronéis da ativa Alexandre Castilho Enquanto Eu sofri Em Enquanto Enquanto